E aí galera, beleza? Estamos aqui a bordo do Express para falar sobre o consumo sem defletor de gabine e com defletor de gabine De antemão eu posso te dizer que a diferença é absurda, é extremamente absurda a diferença Você vai perceber que você vai gastar menos, vai ter mais autonomia e eu vou provar para vocês com esse vídeo E com algumas fotos que eu vou colocar também no vídeo para você ver, ok? Aqui temos o computador de bordo, o motor ainda está um pouco frio Vê se consegue enxergar aí como é que está o consumo dele no momento Média 8,9 km litro 1500 RPM neste momento, vamos esticar mais um pouquinho aqui até 80 E veja que ele permanece nessa casa aí, entre 8 e 10 Ou seja, é o que está consumindo no momento Ali o primeiro de cima, o INST, que é o consumo instantâneo Procure observar, consumo instantâneo Ele oscila muito, ele não fica estancado Eu estou na rodovia, ok? Estou na rodovia, estou em declive, estou em declive Vou pegar um declive agora E você vai observar Que o consumo instantâneo vai zerar Ok? Ele vai ficar ali só uns tracinhos, quer ver? Neste momento agora Certo? O que é isso? Isso se chama put off Os bicos não estão injetando Ele está em movimento através da inércia Também entra na economia de combustível Agora eu peguei o declive Certo? Estou na BR Dutra Na Via Dutra Então, galera A comparação é bem É bem bacana, tá? Se você manter Essa rotação Entre 1.500 e 2.000 giros O motor vai trabalhar Na casa ali dos 8.9 8.7 km litro E se você Que gosta de usar o piloto automático Do delivery Que é esse aqui Eu estou no piloto automático agora Ok? Veja bem Ele continua O sistema continua Entrando em put off Ele continua No modo economia Olha a barrinha Aqui embaixo Como está cheia Está no modo econômico Legal Se eu tivesse Sem defletor Não estaria Tão cheia Assim Aquela barrinha ali Do econômetro Tá? Ela ficaria um pouquinho Para baixo da setinha ali Mas não Eu tenho um defletor de ar Eu tenho uma aerodinâmica melhor Tá? O meu equipamento Ele está Com arrasto Otimizado Entendeu? Eu estou aqui Nem contra Nem a favor do vento Porque eu estou vendo As árvores ao redor E está parada Então O impacto Com o vento É bem pouco Tá? Com o defletor de ar Agora Sem defletor de ar Forma-se uma parede Logo atrás da gabine Fazendo com que Se cure o veículo Né? O veículo não vai desenvolver Ele não vai economizar Você vai pisar Ele vai andar Ok? O veículo vai andar Vai correr Mas vai gastar muito Porque você está tendo Um impacto maior De vento Na aerodinâmica dele Ok? Então É caro Sim É caro Não é barato Mas você tem Uma economia De combustível De imediato Você tem Uma autonomia Melhor Você consegue Trabalhar Aqui numa escala De 1500 giros A 2000 giros 80 km por hora Olha só A rodovia está livre Está tudo ok Não há necessidade De correr Não precisa Embora Que não é engraçadinho Que quer sentar o pé Não é o meu caso Eu estou aqui Para mostrar para vocês Se você manter Uma viagem Dessa aqui Assim A 80 90 km por hora Você vai estar ganhando Uma economia Ok? Então Cada um sabe Cuidar do seu dinheiro Não é para incentivar Colocar o Detetor Não estou fazendo Propaganda para ninguém Muito pelo contrário É mais para incentivar Vocês aí A manter o seu veículo Em ordem Né? A economizar dinheiro Também Ok? Eu vou deixar aí Então as imagens Para vocês verem As fotos Que eu registrei Sem o definitor Tá? A média Que ele fez A autonomia Que eu fiz Com um tanque Ok? E a autonomia Que eu fiz Com um tanque Com um defletor Vocês vão ver Que a diferença É absurda Absurda Foi o mesmo Trajeto que eu fiz Ok? O combustível Do mesmo posto Tá? Eu não vou mostrar A nota fiscal O cupom fiscal Porque eu não sei Onde eu coloquei Mas eu queria mostrar Se eu joguei fora Vocês vão ver Que realmente A diferença É grande Ok? Nesse momento Aqui Nós estamos No piloto automático Ele está aqui No consumo instantâneo Certo? Não que isso seja real Né? Ele tem uma Como é que fala? Uma margem de erro Aqui Não que isso seja real Mas o consumo médio É real Ok? Que ele calcula É O consumo instantâneo Ele calcula A diferença É A aceleração Enfim Através De algum Um cálculo Que essa porra faz aqui Ele chega Nesse consumo médio Entendeu? E as contas As contas básicas Que a gente sabe fazer Que é Quilômetro rodado Dividido por litros Consumido Realmente bate Com o que mostra No computador de bordo Ok? Isso aqui é fato Não tem como Fugir Dessa matemática Perfeito Então veja bem Ele tem que filmar E ficar atento Aqui também Né? No fluxo No tráfego Vamos lá Olha como trabalha É Esse consumo médio Ele tá estancado Aí desde ontem Ele deu uma oscilada Entre 9 e 1 9 e 3 Eu cheguei a fazer 10 Quilômetro Com litro Tá? Peguei uma situação Muito boa Um vento a favor É Uma aerodinâmica Mais estável Um pouco mais leve Também Pô Eu não tava com 1.600 quilos De carga no baú Eu consegui fazer 10 quilômetros Com litro Ok? Então é possível Ter economia Tá? Não seja pessimista Falando que o delivery É gastão Ok? Ah, é muito gastão É muito caro É muito gastão Mano Vai se informar Ok? Vai lá No fabricante De defletor Tem todo um estudo Técnico por trás disso Todo um projeto Ok? Os caras não querem Não querem vender isso A toa Não é um acessório Pra deixar o seu caminhão Mais bonito Embora fique bonito Embora também A cabine Fique mais pesada Porque é mais ou menos Uns 135 quilos Que ele pesa Até na hora De bascular a cabine Você sente A diferença de peso Ok? Isso é normal É normal Até mesmo Na hora de fechar a cabine Também É normal Ok? Ó Onde estamos passando Aqui agora Coincidiu de Passar em frente A concessionária Tietê Bacana galera Então curtam As imagens Que eu deixei aí Deixa seu like E o comentário Será bem vindo Um abraço